Música Ajustando aí médios, graves e agudos, sensacional! Do meu lado, Arthur R, até que enfim, bicho! Chegamos, cara, meu, sensacional! Sete! Tem até uns trum aí, porque setenta a gente sabe que na mão é difícil, né? Então, mas um set totalmente impagável, cara, isso tem que falar, bicho! As músicas são bacanas, né? Isso é legal! Vamos tirar foto lá, ô Henry, vamos tirar foto, foto! Show, show de bola! Meu, sensacional, cara! Obrigado, obrigado! Só nos meninhozinhos aí, ó, Because the Night versão disco, acho que isso aqui pouca gente conhece! É lógico, né? Mighty Pope, nome, setenta e nove, isso aqui! É, mas aí é sensacional! Fala aí, Henry, e como é que tá? Eventos, tô sabendo, tá tocando! Sim, estamos no projeto! Uma super caça, cê tá me chamando pra ir direto lá, eu tô bem sem tempo, mas eu vou! Mas tá bom, com o Delzinho, vamos fazer um esquema aqui com o canal! Vamos sim, vamos sim! Esquema de quinta-feira lá, tô eu e o Rogério Caldeira, do Casarão, brother nosso lá, toda quinta-feira, começamos ontem o projeto, de anos 70, 80, 90, chama o projeto Flash Premium! Boa! Flash Premium! Boa! Só tocando 70, 80, 90, um horário de happy hour, bem bacana! E a casa fica onde? Fica na Abel Ferreira 4052, na Vila Formosa! Abel Ferreira 4052, na Vila Formosa aí, é fácil acesso pra todo mundo! Esquema com a ouvida Renata, perto do Casarão! Boa, sensacional, cara! Perto do Casarão ali, no horário bacana, 18 até a meia-noite, happy hour legal, show de bola! Vamos, vamos, vamos todos aqui, todo mundo tá convidado e o pessoal de casa tá conferindo aí o programa, né? Todo mundo conectado aí, todo mundo conectado aí! Vamos dar um toque aí, a festa que a gente faz! Estarei lá também, estarei! Isso, vai lá, o convite já tá feito! Vai lá no próximo dia, 8 de agosto, lá na Arena KFC, na rua Masato Missawa 201, lá em Itaquera, Atravessa da Jacopês, próximo ao Carrefour, e se você tá afim de faturar um curso de DJ, da DJ Ban, é só você curtir essa super festa que acontece no próximo dia, 8 de agosto, lá na Arena KFC! É você que vai ensinar, Joel? É o Joel que vai ensinar! Olha que sensacional! O garoto dos olhos verdes! É, meu amigo! Agradecendo todo mundo! Quem tá no chat aí, Deuzinho? Vamos falando aí, ó, a rapaziada do chat aí! Benhur, grande Benhur! Benhur, um abraço, Benhur! Benhur, meu brother, né, velho? E aí? Edu Rocha, grande Eduzão! DJ Ed! Cesar Grande! Paulo Gama! Geraldo! Quem? Osvaldo! Celsinho Rossetti, que é o presidente de Santa Isabel! O Tom, o grande Tom, o Tom Hopkins! É, Tom Hopkins! Abraço pro Tom, amigo de longa data também! Esse é sensacional, esteve aqui na última sexta-feira! Com o Filho e tocando só nos 12 também! Muito bacana! Sensacional! Quem mais aí, meu querido? Otávio Pimenta! É o Cebolitos! Cebolitos! O André Gabuza! André Gabuza aí! Fabio Dandertrax! E toda a rapaziada que tá aí! Simone Nobre também! Eu sei que tá conectada! Beijo grande pra você, Simoninha! E a gente continuou por aqui trazendo muita coisa legal! Meu, prazer enorme ter você aqui! Obrigado, Pernambuza! Valeu mesmo! Estamos sempre à disposição! Vamos deixar de novo o endereço lá pra rapaziada curtir! Quinta-feira! Isso! Toda quinta-feira, das 18h à meia-noite, projeto Flash Premium lá na... Ah, não falei o nome da casa? Olha só! Prorrogação Bar! Isso! Prorrogação Bar! Prorrogação Bar! Sensacional aí! Então, toda a rapaziada! Ferreira 4052, na Vila Formosa, esquina com a Renata ali! É só chegar! É, meu amigo! É só chegar! Belezinha? Bom, então um forte abraço! Valeu, Henrique! Tamo junto! Vamos marcar de novo pra voltar pra cá! Tocando somente nos vinis aí! Meu, isso é sensacional, né bicho? Não tem como aí! Faz questão! Pra toda a rapaziada, só pra vocês terem uma ideia, cara! Olha isso aqui, cara! Isso é sensacional, né bicho? Ah, eu misturei pra caramba! Toquei 90, 80, um pouquinho de 70! Mas é isso que é bom! Isso que é bom! Isso que é bacana, né? É isso que é da hora! Legal! Então, vamos dar um giro rapidinho nos que eu Comerciais, já já a gente tá de volta! Tem Adriano ainda pra tocar! Tem Christian Pinheiro! Tem daqui a pouquinho o Fábio San! E toda a rapaziada trazendo muita coisa legal! Sexta só está começando, hein bicho! Sexta Flash fazendo eco em São Paulo, bicho! Ah, é! Desse jeito! Então vamos dar um giro rapidinho nos comerciais! Obrigado, Henrique! Até a próxima! Tamo junto! Beleza? E aí, ó! Não deixe de conferir aí todas as quintas-feiras lá na Abel Ferreira! 4052! 4052! Colocação Bar! Isso! Vamos lá! Belezinha? Esse é seu canal DJ! O som que você vê! Já já a gente tá de volta! Vamo lá!